Olá minha gente, eu sou Marcelo Fortunato de Souza, sou técnico em agropecuária e esse é o nosso canal de criações e plantações. Decidi fazer esses vídeos porque acredito que o conhecimento deve ser compartilhado para fazer do mundo um lugar melhor. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser dar uma força para o canal, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal que isso ajuda demais o canal a crescer e se quiser apoiar o canal o link apoia-se está na descrição valeu sem mais delongas e no vídeo de hoje atendendo ao pedido de LX um de nossos inscritos vou falar sobre servos a família servidae nome popular servo veado características os servos tem grandes orelhas rabos pequenos e pernas longas e finas em cada pé tem dois cascos pequenos e dois grandes costumam ter uma pelagem marrom lisa com áreas brancas no peito e na garganta alguns tipos têm pelagens mais espessa nas estações frias os filhotes apresentam pelagem com pintas brancas até os três meses de finalidade raças essas são algumas raças brasileiras servo do pantanal veado campeiro veado galheiro veado mateiro veado bororó do sul e veado roxo e aptidão são animais silvestres portanto não é permitido a criação em cativeiro a menos que tenha uma autorização do ibama ciclo após o nascimento começam a andar após 30 a 60 minutos do parto após dois ou três semanas já estão correndo e passam a pastar com quatro semanas de idade são desmamados a cerca de quatro meses quando a fêmea começa a entrar em si novamente a alimentação são animais herbívoros se alimentam geralmente de graminhas folhas tenras de árvores e arbustos sementes frutas silvestres e flores e é considerado um pastador podador reprodução as fêmeas são poliéstricas cada ciclo dura em média 21 dias a gestação dura em torno de sete meses dando a luz a um filhote por vez os nascimentos podem ocorrer durante o ano todo mas dependendo da região eles podem se concentrar em determinado período do ano dependendo da disponibilidade de alimento relação macho-fêmea esse número varia conforme a espécie alguns grupos são de 5 fêmeas para cada macho e outros grupos variam entre 10 a 15 fêmeas para cada macho produção dão de uma a duas crias por ano os filhotes nascem um por parição dependendo da espécie nascem com dois quilos de peso em média considerações finais para criar servo da fauna brasileira você vai precisar de uma autorização do ibama e esse vídeo oferecimento de artesanato fortunado bom se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser dar uma força não se esqueça de dar um joinha e se inscrever isso ajuda demais o canal a crescer e se quiser apoiar o link do apoia-se está na descrição valeu e é isso aí minha gente eu vou ficando por aqui obrigado por assistir o vídeo valeu por compartilhar obrigado por apoiar e como falamos aqui no Nordeste em tchau